galerinha amigas e amigos amadas e amados olha eu aqui de novo rita braz com mais uma receita super fácil mas hoje vai ter alô para os inscritos gente muito obrigado estou com muitos inscritos testamos né que somos agora uma família você que está me seguindo somos uma família mas vamos lá rapidinho deixa eu apagar o fogo aqui a água já tá quente mas aqui logo mel água quente por favor que hoje vamos fazer uma super receita fácil até as crianças podem fazer ok pronto deixa eu apagar mas antes eu quero mandar um alô para rebeca fabrício disse que o manguzá uma delícia andréa césar mais uma nova escrita aí disse que deu água na boca o manguzá e o pudim patrícia maria diz que as receitas são muito práticas está super escrita obrigado kátia também nasce achou o queijo caro ou kátia então você assiste lá a receita do queijo caseiro o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal que o queijo 2 foi porque pediram para trocar o queijo ralado por queijo coalho ea margarina por manteiga assiste lá tá bom kátia que você vai ver que o o primeiro queijo caseiro de manteiga da rita braz é baratinho na ok maria maria dames disse que gostou muito do bolo ou maria né meirinha lima também ele é um beijo pra você liane lucimara serra perguntou se eu untei a forma não eu não tem a forma para colocar o queijo quando a gente faz o queijo não precisa untar forma gente esqueci novo visual foi um inscrito a gente olha um inscrito pediu para fazer algo assim eles que eu sou muito divertida muito legal então gente desculpa aí tá mas olha o meu novo visual estão pedindo para ouvir com tocas coloridas com penteados diferente então vamos lá esse visual foi uma escrita ela pediu para eu não falar o nome dela um beijo também pra edna pinheiro pergunta se pra fazer pode usar leite light sim pode usar leite light margarina light sem problema nenhum elizabeth beta um beijo pra você maria regina disse que tá gostando muito rodrigo soltero disse que gostou de todas as receitas lu souza mais uma nova escrita disse que a minha filha é linda eu creio que foi na parte do bolinho do bolo não lembro que a minha filha apareceu janaína aí da bahia um beijo danilo adriano mandou eu continuar ouvindo os hinos ok danilo nem coloquei agora mas tudo bem ed já cristina um beijo no teu coração edna rose cárcia disse que tamanha receita manuel germando também um novo inscrito muito bem muito bom disse que amou e são minha marinha eu creio que seja assim disse que eu sou muito divertida que bom a gente tem que ser a gente já tem um dia tão corrido né a gente dona de casa toma conta de marido de roupa de casa de filhos leva para a escola vai buscar leva o reforço aí chegar um vai pegar o outro mas vamos lá receita gelatina cremosa da rita braz super fácil vamos lá gente os ingredientes são vem aqui melzinha três caixinha de gelatina sabor morango mas você pode escolher outro morango duas caixas de creme de leite e três colheres de açúcar dá de chá ok entenderam reserve já atravessa porque essa delícia vai ficar uma delícia vamos lá então para cada pacotinho de gelatina a gente vai usar manda usar na caixinha 250 gramas de água quente mas como a gente vai fazer uma gelatina cremosa e ela vai ficar durinha bem gostosa ela vai ficar em duas camadas então a gente diminui a gente colocar 250 gramas a gente só coloca 200 gramas para cada pacotinho de gelatina na água quente ok vem cá mel aqui está minha água quente tá bom e vamos fazer agora a gelatina dissolver muito agradecida a todos os novos novos escritos novas escritas desculpa se eu não disse o nome porque são muitos eu estou anotando aos poucos tá bom principalmente aqueles que manda o algum comentário manda dizer alguma coisa pra mim fica até mais fácil aqui eu fazendo a gelatina já desprejei os três saquinhos de gelatina na água quente observem pronto ok aí que é que eu vou fazer agora eu vou levar para o liquidificador liquidificador então está aqui aí que eu vou fazer agora eu vou colocar a água gelada então lembra que eu falei um copinho desse é 200 ml vou usar a mesma medida que eu usei só que agora a água gelada tá bom prestem atenção 3 copos de 200 ml porque a gente diminui um pouquinho e coloca na gelatina já pronta e vamos aqui colocar agora o creme de leite duas caixinhas agora que eu tenho aberto desculpem isso é as criançada viu da escola da onde a minha filha me derrubou aqui mas acontece da onde a minha filha estuda pediram eu viro ontem que eu coloquei a receita de serotia coloca lá tia por favor uma receita fácil que a gente possa fazer fácil aí eu tá bom esse final de semana eu tá certo aí eu venho na ideia que meus filhos gostam também veio na ideia de eu fazer essa receita vocês estão vendo que derrubou e encheu um pouquinho o que é que eu vou fazer eu posso fazer o seguinte aqui prestem atenção eu posso fazer assim ó ok tiro um pouquinho vou colocar o açúcar são 3 colheres 1 2 3 de sopa encheu um pouquinho ele enche mesmo quando a gente coloca mas a gente pode bater depois reservar e bater de novo ok gente vamos lá vou bater são 2 minutos batendo eu volto já já com você tchau desliguei lembram que sobrou que passou um pouquinho aí eu separei o que é que eu vou fazer vou misturar com esse devolver para aqui e bater de novo mais 2 minutos ok o que ajuda gente são 3 colheres desses né ai dá um total de 6 colheres fora o açúcar e o creme de leite ai realmente tem um liquidificador maior o meu esborra mas você faz isso ó ai você vem de novo tá bom mas se você quiser você pode diminuir ai olha prestem atenção tá gente o que que eu to fazendo veja olha eu vou bater mais um pouquinho desculpem melô mas é assim mesmo é assim mesmo você que ta aprendendo ai vai fazendo o mesmo jeito e ai falem do meu visual era pra ta com a touca né mas me pediram coloca o visual muda o visual muda o visual que você desliga amém obrigada gente as eleições vem ai vote certo vote consciente viu presta atenção no seu candidato que você vai voltar ai olha pronto já ta bom né gente o que que eu vou fazer agora olha a receita está pronta vou colocar na minha travessa viu como rendeu que rende mesmo pronto e vou levar para a geladeira não é gente não é freezer não para ficar não congelar não viu eu vou levar agora para a geladeira e vai ficar na geladeira durante 5 horas então quando tiver pronto daqui a 5 horas eu volto com vocês mostrando ela vai ficar duas camadas a camada da branca e a camada vermelha do morango ta bom tchau um beijo fiquem com Deus e até daqui a 5 horas e ai galerinha voltando depois de 5 horas eu preferi esperar 5 horas sabe para realmente ficar boa vocês observem que ficou duas camadas vejam ficou duas camadas separou ficou 5 horas na geladeira normal ta bom então vamos lá agora para mostrar para vocês a gelatina cremosa da Rita Braz olha gente a consistência vejam estão vendo ó vou tirar mais um aqui mostra aqui Mel tirando olha gente aí aqui gente você pode fazer o seguinte você pode vim com leite moça olha olha que delícia né ou você pode também fazer para vender na sua cidade veja veja você coloca ó aí mais um pouquinho que o calor está muito grande né bota leite moça olha e você pode vender na sua cidade a um real olha esse no visual aí que pediram tá foi legal viu gostei gostei mas veja aí vou provar para vocês olha tá parecendo até um pudim né vamos lá hum gente uma delícia uma delícia para quem gosta de coisa doce feito eu olha de novo hum gente uma delícia faça que vou dar uma dica para vocês vocês podem fazer vários sabores limão flambroesa pode fazer de uva eu prefiro morango porque as crianças aqui amam demais morango tá mas vocês podem fazer é uma receita super fácil rápido tá bom chegou uma visita assim na sua casa de repente você faz ali rapidinho joga na geladeira a visita vai passar o dia vai dar tempo demais aqui eu deixei 5 horas mas você pode deixar 4 horas tá bom ou se você terminar aqui tá certo você fazer a metade da receita ela vai ficar mais consistente como sempre a campanha tem sempre que tocar no começo ou no final do vídeo espera aí campanha que eu já vou mas um beijo para vocês dá um like lá no vídeo tá certo participa compartilham com as suas amigas com seus vizinhos muito obrigado a cada inscrito aí e vamos aí tá bom e eu vou ficar aqui na prova hum